Ontem, após o empate colorado contra o Atlético Paranaense, nós tivemos duas coletivas, no mínimo, digamos que animadas, com muitos fatos novos. Vamos começar pela coletiva do técnico Roger Machado, porque ele falou algumas coisas que eu considero bem importantes. Primeiramente, sobre o futebol apresentado pelo Internacional. No vídeo de ontem, pós-jogo, eu conversei aqui contigo que eu realmente estava começando a me preocupar com a possibilidade de um rebaixamento. Porque, afinal, são 12 jogos sem vencer, sendo 8 deles no Campeonato Brasileiro, e um futebol que o Inter não consegue mais vencer ninguém. O Inter está neste limbo sem vitórias e sem apresentar uma grande mudança, uma grande evolução no seu futebol. Então isso, confesso, que está começando a me preocupar. Eu sempre desacreditei da possibilidade de rebaixamento, mas não vendo essa evolução, não vendo o Inter voltar a vencer, eu estou preocupado. Mas, enfim, o técnico Roger Machado, ontem, após a partida, deu o seu diagnóstico e justificou o fato de o Internacional não estar evoluindo tecnicamente. Conforme o treinador colorado, que ainda não venceu desde que chegou ao clube, o Inter não vai apresentar um futebol bonito. Pelo menos não no momento. Que o torcedor não pode esperar uma atuação de encher os olhos por parte dos jogadores. Isso porque, segundo o treinador colorado, a bola está queimando o pé. Foi exatamente isso que ele disse. O momento está fazendo a bola queimar os pés dos jogadores. Ou seja, os jogadores estão nervosos e acabam, muitas vezes, tomando decisões precipitadas. O que impede de, realmente, o Inter jogar bem. Então, conforme o Roger, esta má fase, esta sequência sem vitórias, essa situação incômoda na tabela, está, sim, causando um incômodo muito grande no elenco do Internacional, nos jogadores do Inter. E que isso impede e vai seguir impedindo que o Inter apresente um bom futebol. Então, o Roger deixou claro o seguinte. Não espera bom futebol. Não espera um futebol de alto nível. Porque, primeiro, o Inter precisa voltar a vencer de qualquer maneira. Então, se o Inter voltar a vencer, conseguir engatar uma sequência de duas, três, quatro vitórias consecutivas, aí as coisas acalmam, a bola vai parar de queimar e aí o Inter, sim, começa a pensar em desenvolver um bom futebol. Então, o torcedor colorado esquece qualquer possibilidade, neste momento, de um time dando show em campo, jogando muito bem, passando confiança para o torcedor. A prioridade, no momento, é vencer e vencer de qualquer maneira. Ou seja, não vai mostrar futebol bonito. Mas a bola entrando, vencendo, como a gente diz no popular, de meio a zero, está ótimo para o Internacional. O momento está afetando completamente a confiança do elenco colorado. E isso é algo que eu já havia falado por aqui, que o Inter precisa de um trabalho psicológico que hoje não tem. E agora, o próprio treinador colorado diz que, na verdade, o momento é muito mais mental do que qualquer outra coisa. E o Roger também falou sobre contratações. Afinal, o Inter anunciou o zagueiro uruguai, o Rojo, e também agora o Bruno Tabata. E o treinador colorado definiu as prioridades de contratações. Segundo ele, o Inter não vai buscar um lateral direito, mas dois laterais direitos. Até porque, convenhamos, o Inter perdeu o Gumalo e agora perdeu o Bustos. Então, perdeu o reserva e agora perdeu o titular. E não trouxe ninguém para o lugar. E essa, inclusive, foi uma crítica feita por mim no vídeo de ontem. Todo mundo já sabia que o Bustos sairia. Aquele papo de que ele queria renovar, estava feliz por aqui, era mentira. Era mentira e eu vinha falando por aqui há três meses isso. Que o jogador dizia nos bastidores, inclusive para jornalistas, de que ele não iria ficar. Então, assim, se a imprensa sabia, com certeza a direção também sabia. E já deveria ter corrido atrás de outro nome. Para que, quando saísse o Bustos, quando acontecesse o inevitável, já tivesse uma peça por aqui. Ontem, o Roger teve que improvisar o Igor Gomes na lateral. Ele até faz a lateral, mas ele é zagueiro de ofício. E ontem, o Igor Gomes saiu machucado. Então, muito provavelmente, nós não teremos contra o Juventude nem o Igor Gomes. Então, não teremos mais o Malu e o Bustos, a dupla de laterais, e nem o Igor Gomes improvisado. Teremos que improvisar outro jogador por ali, porque o Inter não contratou. Então, o Roger definiu esta prioridade no momento. Segundo ele, o Inter vai buscar dois laterais direitos. Obviamente, um com condição de titularidade, que chegue, far de seja incontestável e uma boa peça de reposição. E ontem, nós também tivemos a demissão do Magrão. Algo que nós já imaginávamos que iria acontecer, dado todo o cenário de muitas polêmicas, também insatisfação por parte, aliás, por grande parte dos jogadores do Internacional, que, repito, como já falei algumas vezes por aqui, não gostavam do Magrão no dia a dia. Então, ontem, nós tivemos o anúncio da sua demissão. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, em uma entrevista coletiva, inclusive, muito conturbada, onde tivemos rusgas, inclusive, do presidente com alguns jornalistas. E eu não vou aqui entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado nessa história, mas, enfim, o Magrão está demitido. E o Barcelos esclareceu algumas coisas. Segundo ele, o caso do Luca Drummond, que está sendo muito noticiado, de que o Magrão supostamente teria favorecido o jogador para que o Inter o contratasse. Segundo o presidente do Internacional, o Luca Drummond passou por todos os testes e foi aprovado para ser contratado pelo Internacional, ao contrário do que tem sido noticiado pelo jornalista Tiago Suman. Então, esta é a versão oficial, que, inclusive, já havia sido apresentada, através de documento, para o Conselho Deliberativo. Mas agora o presidente fala. Ele ainda diz o seguinte, que quem levou o Luca Drummond para o time principal foi o Cudê, e que ele estava junto. Então, que ele presenciou isso e pode confirmar que foi uma decisão do Cudê. E não somente isso. O Roger também tem mantido o jogador na equipe principal. E sobre o áudio do filho do Magrão, que eu trouxe aqui no canal para ti, que foi apresentado primeiramente pelo jornalista Tiago Suman, onde o filho do Magrão disse que estava tudo certo para ele vir para o Internacional, e que, inclusive, teria o aval do presidente Alessandro Barcelos, o presidente negou. Inclusive, ele disse que não daria este ok, porque ele sabe que seria muito ruim, que seria uma situação muito complicada, porque pareceria um favorecimento, e que ele não gostaria disso. Então, o presidente, basicamente, tem negado essas situações. Mas, enfim, agora com o Magrão demitido, está na hora de o Inter ir atrás de alguém para essa função. O presidente Colorado deixou claro o seguinte, que sim, o Inter vai atrás, mas que é um cargo muito difícil de contratar, e que, por enquanto, pode ir acumulando funções de outros profissionais também nessa. Mas eu consegui apurar três nomes, que têm circulado nos bastidores do Internacional. Afinal, a gente já sabia que o Magrão seria demitido cedo ou tarde, então não é uma discussão de um dia para o outro. O primeiro deles, André Mazzucco, ex-Botafogo, atualmente no Atlético Paranaense. Esse é o preferido por parte do presidente do Internacional. Vem de um trabalho em uma das principais SAFs do futebol brasileiro, e agora também está num time muito consistente, que é o Atlético Paranaense. Então, este é o primeiro nome cogitado. Mas tem outros dois nomes bem importantes também, que estão sendo debatidos por alas mais conservadoras do clube, digamos assim. O primeiro deles, Abel Braga. O Abel, que inclusive já esteve no radar do Internacional, o Inter negociou recentemente com ele, e acabou não fechando o negócio. Não é exatamente o cargo que o Abel agora quer. Não é exatamente o cargo que o Abel Braga agora se denomina. Mas poderia acontecer. Tem uma ala mais conservadora do clube, que tem esta vontade e tem feito essa pressão. E o outro nome, também de um ídolo colorado, é do D'Alessandro. Bom, aí um perfil que se encaixaria mais no cargo. Só que nós temos um problema. O D'Alessandro já teve rusgas públicas com a atual gestão. Já cobrou publicamente no Beira Rio, em frente aos jornalistas, a atual gestão. Também já fez críticas, por exemplo, ao fato de os ídolos colorados não terem um camarote no Beira Rio especial para eles. Também nessa alfinetada atual gestão do Internacional. Então há estas rusgas. Mas também é importante a gente lembrar que recentemente o D'Alessandro esteve no estádio Beira Rio, assistindo uma partida em um camarote. Algo que inclusive eu falei aqui no canal que me chamou a atenção. Porque ele mesmo disse que não vinha mais frequentando o estádio do Internacional, não vinha mais acompanhando jogos. Então me parece que está ocorrendo esta reaproximação. Então basicamente a situação é a seguinte. Pela parte mais, digamos, como é que eu posso usar? Mais moderna da atual gestão do Internacional, o nome preferido é o André Mazzucco. Mas pela ala mais conservadora, pela ala mais tradicional do clube, pedem a Bel Braga ou o D'Alessandro. Então estes são os três nomes que estão sendo debatidos internamente nos bastidores neste momento para substituir o magrão. E agora sim, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião. Destes três nomes, quem tu escolheria para substituir o magrão neste momento no Internacional? Qual deles te agrada mais? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, não conhecia, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!